Mais uma receita que bate um bolão e hoje quem entra em campo é o pierog, um prato típico da Polônia. Deixe as batatas cozinhando em água e sal enquanto você prepara a massa. Adicione água quente aos poucos, mexendo a massa com as mãos ou com uma batedeira em velocidade baixa. Continue batendo ou amassando por mais 5 minutos. Em seguida, cubra a tigela com papel fio e deixe de escanteio por uma hora. É hora de preparar o recheio. Escorra as batatas e aproveite que ainda estão quentes para amassá-las bem. Aqueça uma frigideira, coloque a manteiga, a cebola e refogue bem até ficarem levemente douradas. Esfregue a ricota com as mãos até ficar totalmente esfarelada com a batata amassada e a cebola. Com o rolo, abra bem a massa até ficar fininha. Coloque uma boa quantidade de recheio sobre a massa e feche com as pontas dos dedos. Tudo pronto! Agora é hora de cozinhar! O tempo de cozimento é super rápido, leva de 2 a 3 minutos. Aqui para finalizar bonito, vamos usar uma manteiguinha. Entre no site ou no app Americanas e garanta tudo o que você precisa na nossa sessão de mercado. Receitinha boa sim é para compartilhar, viu?